E ae DJ Luan, chama só as melhores no baile Deixa ela vir, deixa ela vir Com ela não tem caô Com ela não tem problema Com as nuas faltou na favela Em qualquer lugar que chega Ela chega e rouba a cena Essa mina é um perigo Com ela não tem caô Com ela não tem problema Com as nuas faltou na favela Em qualquer lugar que chega Ela chega e rouba a cena É ela que sabe chegar no maior talento Portando de tudo o melhor que tá tendo É a top do momento Pronta pra morar no seu pensamento Um cordão de ouro, um pingente infinito Tá combinando a pulseira e um brigo Absoluto e gregos abscitos Estende a balada até depois das cinco Já não tem hora pra sair É, nem tem hora pra voltar Pergunta às suas amigas Aonde é que ela pode estar Na balada, no conversível amarelo Ela tá dentro, na ordem de nova Ela tá em cima Cortando o kit completo Da linha Abercrombie feminina Vive pra se divertir Sabe por quê? Se diverte pra viver Encontra felicidade Investindo na amizade, no prazer e no poder Mas hoje a noite é a curtição E ela dá a vontade Vestidinho da Ed Rage 3D é a maquiagem De Carolina Herrera Exala um cheiro gostoso Mesmo depois da noitada O perfume não sai do corpo O cabelo ela balança Ela sabe tirar onda Mesmo sem dar confiança Malandro se apaixona E pra quem tiver a honra De entrar na área VIP dela Vai ganhar a noite E perder o coração pra ela Vai ganhar a noite E perder o coração pra ela Com ela não tem caô Com ela não tem problema No asfalto ou na favela Em qualquer lugar que chega Ela chega e rouba a cena Com ela não tem caô Com ela não tem problema No asfalto ou na favela Em qualquer lugar que chega Ela chega e rouba a cena Deixa ela vir Deixa ela vir Deixa ela vir Deixa ela vir